Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai fazer uma live de Minecraft Pocket Edition para celular. Então, não ligue que eu tô com a cisquinha aqui, porque a cisquinha é da... Sabe quem? Olha, tem esse estranho aqui, eu tô lá no último capa, é que eu vou pegar as capas lá, só vim aqui pra pegar as capas, então... Capa, 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 capa... É, não vou achar. Então, enfim, é aqui, arredar isso daqui pra cá, sai. Pronto, vamo jogar. Já tem um mundo criado aqui, ó, que eu não sou sobrevivência, tá dando download aqui dele. Eu tenho aqui meus pacotinhos de textura, eu vou colocar esse pacote aqui também, que é Google Friends. Sabe o que que é. E eu não vou patrocinar ninguém aqui. Ninguém. Olha só. Tô esperando. Quando carregar, galera, eu volto aqui com o vídeo. Galera, foi aqui. Agora só tá o projeto, os pilhotes de tartaruga. As criaturas hostis. Começou. Começou. E eu tô no sobrevivência. Gente, isso daqui é lag. Lag do jogo. Ai, pula. Nossa, tá muito legado isso daqui. Tem muito lag. Nossa senhora. Gente, eu vou mostrar, eu acho, por que tá dando esse lag aqui. Ai. 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 Não. Barra. Tá bonitinho. Eu acho que isso não existe. Eu acho que isso não existe. Tá bom, vamos ver outra coisa. E aí. Pudri. Pudri. Como meu deudão? Aí. Deixa eu vou aqui. Tá lagando pra caracan. Tá dando flag. Mas eu vou mostrar por que Eu vou arredar minha física pra cá E olha por que Por que, né Eu tô com uma textura aqui Porque tá leg demais Aqui, ó Suporte de armadura O suporte de armadura não é um qualquer E aqui tem os ovos dos animais, galera Isso aqui é tudo por fazer um beijo Olha, isso daqui é o que? É um invocador de Enderman Esse meu dedão tá na frente do pessoal Pessoal Tipo, eu vou pegar Ah, um focado É tudo panda É tudo normal Galera, eu vou dar um totemar aqui Olha Eu abaixo Olha isso Isso daqui é tipo um suporte de armadura Que dá pra pôr armadura Se eu vim aqui, ó Vou colocar armadura em mim primeiro, né Sua chelera com armadura Cherry com armadura Até meu nome de nick é chelera Minha parceira, né Mais uma coisa aqui Mais uma coisa aqui Com uma espada E isso daqui Aí o que que acontece? Se você só aqui, ó Vai aparecer equipa Não, com isso não Com isso Equipa 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 Nossa, que brinca aí Que é o mod Ué, tem um trem Azul na árvore Deve ser o Tem que deu errado No mod Aí eu vim aqui Aí Equipa Equipa Pronto E o Deve, galera Do céu Olha isso O Deve que faz Fica assim, ó Eu vou aumentar Deixa eu Mostrar pra vocês Como é que Tipo O Deve Fica Então aqui Fica tipo Um homem Uma das E esses Invocadores De animais Ai Ó Tem até as Porções Meu dedão Tá na frente Da câmera Porção Porção Quer dizer Não Se vai achar Diamante Não Aqui, ó Apaga E vou apressinar Esse eu vou Puxar lá Pra baixo Isso vai Lagar Um pouquinho Eita Eita Tchau.